O REFACSO DO PIRICA Então eu acho que temas como culpa por algumas coisas é um assunto que você não deve ignorar, que você não deve varrer para debaixo do tapete. Eu acho que você deve encarar aquilo que lhe causa culpa. Eu acho que isso é o começo da maturidade, diferente do que algumas religiões e linhas espiritualistas New Ager propõe de você considerar que a culpa não existe ou é inexistente. Eu acho que você deve olhar sim para aquilo que não te faz bem. E eu acho que, eu acho, não apenas eu acho, existem muitos autores que possulam isso. Espiritualidade é enfrentamento. E espiritualidade é intimidade com esses automatismos, compulsões, hábitos, medos e a gente deve enfrentá-los. Devemos ter alguma intimidade com tudo isso que a gente carrega em si. Não tem outro jeito. Eu gostaria, se eu lhe disser que tem algum outro jeito, ou que eu posso ensinar algum feitiço que dá para a gente pular esse estágio, eu vou estar mentindo, eu vou estar sendo sensacionalista. E vocês concordam comigo que um autor que já está por aí há pelo menos 15 anos de vida digital, na verdade é um pouco mais, são duas décadas, seria extremamente incoerente com a minha persona, com a minha postura. Então eu acho que a gente começa olhando, ganhando intimidade com esses nossos automatismos, compulsões, obsessões, hábitos, e então a gente enfrenta eles. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.